E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, o final de semana chegou e com ele a expectativa confirmada de um final de semana de bastante aproveitamento Porém, aquela frente fria que segunda-feira era uma ameaça para São Paulo, principalmente para o litoral Está lá no alto mar, distante, nem aparece mais na foto do satélite Mas os seus efeitos residuais de vez em quando chegam até o litoral Por isso, nuvens aparecem de vez em quando na faixa leste até a Serra do Mar, principalmente nas praias Mas isso não impedirá o aproveitamento com sol e também temperaturas elevadas de 28 a 30 graus, clima quente durante as tardes Agora à noite dá uma esfriadinha, né? Vem aí aquele ventinho frio e vem também a necessidade de algum agasalho Isso para todo o estado de São Paulo Porque a temperatura cairá durante a noite, a madrugada, como vem acontecendo E o agasalho vai ser necessário, principalmente na madrugada e no princípio do amanhecer Interior com 35 graus, tempo de sol, baixa umidade, clima seco, também na capital clima seco, mas com 30 graus também é muito calor Fim de semana aproveitável em todo o estado Um abraço a todos Um abraço a todos